A história que eu vou contar parte de 1949 com as vitrines da Ferrage Feltman, que foram iniciadas por meu pai, Edgar Leopoldo Feltman. Como era o último ponto comercial da independência naquele tempo, meu pai, Edgar Leopoldo Feltman, teve a ideia de criar alguma atração no período de Natal. Então começaram essas vitrines, umas vitrines estáticas, ainda sem movimento, e à medida que elas se tornaram características, meu pai, como tinha muita habilidade, começou a entrar na parte mecânica, então foi criado um sistema de motorização. Não temos, lamentavelmente, os registros fotográficos da parte inferior das vitrines, onde era o sistema de funcionamento. Em 1980 eu mesmo entrei com algumas coisas, começamos a evoluir um pouco os movimentos, dentro do primitivismo da época, não havia essa tecnologia que tem hoje. Uma vitrine dessas tinha uma execução média de três a quatro meses, algumas, às vezes, duravam mais tempo, porque tinha que se costurar essas roupinhas, esses bonecos, eram bonequinhos de plásticos, vendidos sem roupa nenhuma. Então, tudo tinha que ser feito a roupa para isso. Essa é uma vitrine muito interessante, que foi a do circo, onde justamente entra essa questão dos bonecos, porque tinha uma arquibancada atrás, com diversos, todos eles eram feitos uma roupa diferente. Então, isso levava uma enormidade de tempo. Esse elefante foi feito, elefante tecido, foi construído por nós. Aqui tinha a jaula com os leões, a banda, tudo isso com movimento, o trapézio. Então, isso realmente demandava-se uma vitrine, que levou praticamente cinco meses a ser feita e até colocada na frente lá. Nós montávamos ela, nós tínhamos uma peça no último andar da loja, que podia ficar separado lá, nós não precisávamos, então trabalhávamos lá em cima, já tinha todo o material, tinha a mesa de marcenaria, tinha as ferramentas, e se trabalhava lá isolado do resto, porque a vitrine era um segredo, né? Não era interessante que fosse divulgado antes o tema que ia ser feito. Então, tinha um local apropriado para a execução dela. Tchau, tchau.